Meu filho entrou de férias e eu fui buscar ele pra passar esse tempo comigo. Comprei aquele cafezinho de um salário mínimo e entrei no avião. Tipo, ele sabia que eu ia buscar ele, só que eu fui um dia antes. Peguei um ônibus, peguei um Uber e esperei. Recebi o sinal que ele chegou, fui lá ver ele e... Pai! Pai, eu achei que ia demorar... Ah, faz um dia antes que eu cheguei. É, cheguei antes. Tem que colocar aqui amanhã só? Não. Caramba, nós tá igualzinho, ó. Juro que não foi combinado. Só faltou ter cabelão. Tive que comprar uma mala, aí ele viu uma roda gigante, andou na roda gigante e chegamos no aeroporto. Voou atrasado, fomos jogar. E finalmente entramos no avião. Ele ficou olhando pela janela, anoiteceu e chegamos em casa pra descansar, né? Nunca. Tava um calor danado, ele lançou a roupa do Mario e a gente foi pra piscina. E finalizamos a noite com um filme que ninguém assistiu todo.